Salve, salve, devotos! Estamos ao vivo aqui às 6 da manhã comigo com o Rap Show. Deixa o like, se inscreve e não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando, senhores, que este vídeo é um oferecimento de Loteria Mineira. A Loto Minas está ao seu dispor. Faça a sua fézinha agora. Bônus dobrado para quem fizer o primeiro cadastro e o primeiro depósito. Lobo da Bet, está buscando renda extra com trade esportiva, pós-esportivas? É com o Lobo. Por quê, galera? Ele ensina você o beabá. E o detalhe mais importante, manda as dicas de após-esportivas no grupo do Telegram. Você vai simplesmente copiar e colar. É muito fácil. Não perde tempo. Lobo da Bet, link na descrição. Utilize o meu cupom ALVINEGRO20 para você ter 20% de desconto. Autotruck. Afinal de contas, proteção veicular de verdade é com a Autotruck. Faça a sua proteção agora e ganhe aí uma camisa oficial do Galo Modelo 2022. Trade. É com a Zulutrade. Afinal de contas, a Zulutrade tem o melhor investimento no mercado. É uma plataforma sensacional, licenciada e que está operando em todo o mundo. Criptomoedas, bolsa de ouro, bolsa de valores e muito mais para você. E lá você faz o Coptrade, que é copiar as ações dos melhores do mercado. E você fazer igualzinho, sem ter que fazer nada. Colocar lá para copiar e colar. O computador faz para você. E por fim, Loja do Galo. Afinal de contas, hoje é dia dos namorados. E no dia dos namorados, você vem com a camisa 2. Você vem com outros produtos. Novidades na Loja do Galo. Acesse agora, link na descrição. Bom, senhoras e senhores, a capa está aí para vocês, né? Diretoria tem preferido para substituir Cudê. E senhoras e senhores, vamos aos fatos e o que está acontecendo. Cudê pediu praticamente as contas. Existe um imbróligo jurídico que vai ser muito discutido. E para poder só deixar claro para vocês aí, a gente sempre faz aqui o prefácio, né? A gente sempre conta para vocês o que está acontecendo e foi o seguinte, logo após o jogo, o Cudê foi bastante xingado por parte da torcida, né? Que estava ali próximo ali. Eu realmente, eu nem vi isso acontecer, mas tem imagens e tal. Não sei se isso levou a toda a raiva que está no coração dele. Ao chegar no vestiário, ele chegou se despedindo, fazendo uma despedida mesmo dos jogadores. Mandando um abraço a todos, dizendo que não sabia se voltaria, né? Que a diretoria não cumpriu o que prometeu, que ele não veio aqui para ser de coadjuvante, que ele veio aqui para ser campeão, que ele veio aqui com outros propósitos. E isso foi o que ele disse, palavras do Cudê no vestiário. A diretoria do Atlético, em certo momento, quando ele começou a descapitalizar, a, não vou falar a desmerecer de forma real, mas começou a dar umas, um do tipo, olha, eu precisava de mais do que eu tenho aqui. Ou seja, desmereceu o elenco que ele tinha na mão, Rodrigo Caetano interveio, defendeu o elenco, o Cudê tentou subir a palavra sobre ele. O Rodrigo Caetano falou de hierarquia, né? De respeito ao chefe. O Cudê baixou a bola, respeitou, foi para a coletiva, foi uma coletiva xoxa, foi uma coletiva meio morta, foi uma coletiva que não saía do lugar. E depois disso tudo, né, soltou aí, através do Globo.com, Itatiaia, eu, Beto, todo mundo soltou a notícia, né, que o Cudê tinha praticamente pedido a sua demissão. O Atlético hoje pela manhã, hoje não, né, domingo pela manhã, que eu estou gravando esse vídeo domingo, entendeu que o Cudê fez um pedido de demissão e acionou o seu jurídico, soltou uma nota oficial dizendo que no entendimento deles, Cudê pediu demissão. Bom, prefácio pronto, vocês entenderam toda a situação, saída de Cudê, né, você que estava aí em Nárnia e não estava acompanhando o Galo. E aí começou as especulações. Bom, agora vamos de informação ali, ó, certeira, ligeira e dentro do ponto. Informação que eu tenho é que o preferido de alguns dos membros, né, do mecenato atleticano, ia falar do conselho, do mecenato atleticano, é Jorge Jesus, que está finalizando seu contrato. O Atlético, inclusive, olha como é que a informação bate, não vai procurar técnico de imediato, vai trabalhar com o Interino, e a intenção é mostrar ao Jorge Jesus que esse ano ele vai trabalhar com o que ele tem e que ano que vem, pois a SAF seria pronta, estaria bem, bem solidificada, bem planejada, bem nos eixos, né, depois de julho, agosto ali, só que o problema é que o período de contratação é apenas de julho e agosto, e o Atlético correria atrás de jogadores por esse período, né, mas que ano que vem teria um time muito mais pronto, teria um time muito mais eficaz, teria um time muito mais salutável para disputar os títulos, né, mas que esse ano é um ano de transformação e que o Atlético estaria ainda com condições, sim, de disputar os grandes títulos, pois vai trazer reforços, mas não talvez, da envergadura solicitada. Este é o grande ponto atleticano. Então, o que que está acontecendo é de convencer o Jorge Jesus a mostrar a ele que o seguinte, olha, eu vou trazer reforços em julho, talvez não seja da envergadura que você quer, mas eu vou acertar o time e a partir do ano que vem nós vamos estar com orçamento e como trazer esses reforços. Bom, o que que pesa contra o Galo? Primeiro, seleção brasileira, segundo essa fonte, Jorge Jesus. Há ainda a possibilidade de um Jorge Jesus aparecer numa seleção, ainda a possibilidade disso acontecer, e mediante esses fatos, Jorge Jesus está um pouco para trás, tá certo? Segundo ponto, tá bom? Segundo ponto, é a questão do investimento atleticano. Investimento atleticano esse ano seria parco, seria um investimento muito diminuto, seria mais um investimento de encontrados no mercado, e isso não apetece Jorge Jesus. O Atlético não desiste, o Atlético trabalha nos bastidores. Bom, Jorge Jesus dando errado, qual é o plano B? Brasileiros, tá certo? Aí o Atlético vai partir não para portugueses somente, brasileiros, e aí sim, se tiver um bom nome português, aí um bom nome português. Pelo menos essa é a informação que eu tenho, né? Não vai ser um vídeo de 15 minutos, como eu sempre faço pela manhã, é um vídeo mais informativo, por isso, né, os nossos parceiros foram também diminutos hoje, mas era importante eu trazer essa informação para vocês. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho de notificação e eu volto 1h15 da tarde com o Debate Alvinegro. Tamo junto, valeu, tchau e fui!